O documento revoga o artigo 45 de um outro decreto publicado em janeiro deste ano que prevê que as despesas com o pessoal sejam empenhadas e liquidadas no respectivo mês de competência. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador eleito pede ajuda aos servidores públicos contra o que ele chama de calote anunciado. Peço ajuda a todos os servidores públicos do estado de Goiás para que possamos enfrentar esse calote anunciado que acaba de ser publicado pelo governador José Elton no Diário Oficial. Aqui ele transfere para ele a prevogativa de não quitar a folha de pagamento dos próximos meses. Em nota, a equipe de transição do governador José Elton esclarece que o pagamento da folha salarial vai continuar seguindo o cronograma dos últimos três anos. E que está absolutamente em dia. Diz ainda que a Constituição prevê a quitação até o décimo dia do mês seguinte. E que o governador José Elton tem garantido que irá saldar até 31 de dezembro os compromissos financeiros de seu mandato. E que o governador José Elton tem garantido que irá salarial até 30 de dezembro de gotchas de papel no Diário Oficial de gotados. E aí